Eu vou ensinar aqui para vocês um macete de você pegar a estaquifas e fazer ela produzir muito mais rápido. É lógico pessoal, nesse processo que eu estou ensinando para vocês, a frutífera mãe já tem que estar produzindo, senão não vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou partir aqui uma galinha, é muito importante que você faça um corte nessa posição aqui, vocês vão entender porque. Esse galinha aqui eu já posso retirar ele, esse galinha aqui também eu posso retirar ele também. Essa brotação aqui desse galinha eu vou até deixar e eu vou cortar as folhas. Beleza? Aqui pessoal tem um ramo do crescimento, se eu deixar ele dessa forma aqui o hormônio do crescimento vai atrapalhar o procedimento, eu quero o hormônio da brotação. Então eu vou cortar aqui o ramo do crescimento e vou cortar as folhas. Ah mas por que tem que cortar as folhas? Pessoal você tem que cortar as folhas porque as folhas fazem o processo de desidratação da planta. Então é muito importante que você corte as folhas aí. Agora prestem bastante atenção nesse processo aqui, pois esse aqui vai fazer toda a diferença. O que você vai ter que fazer? Tem que raspar aquela lateral. Sem abalar a gema lateral. Tá vendo que tem uma gema lateral aqui? Você não vai abalar ela não, tá? Fazer até um pouco assim mesmo, não tem problema. Aí vai ficar assim o galinho. O que você vai fazer? Aqui nessa terra, aqui nesse substrato aqui pessoal, tem 50% de areia, areia grossa de construção e 50% de terra preta. O processo de delenagem vocês já estão começando a saber como que eu faço aqui dos vasos. Você vai plantar ele aqui. Deixar ele mais canchinho aqui. Ok? A partir do momento que você fizer isso aqui, você vai ter que regar imediatamente. Pessoal, é muito importante que você preste muita atenção agora. Não deixe de hipótese nenhuma essa planta aqui no sol pleno. Você vai deixar ela em meia sombra aí. Ela não pode pegar sol diretamente. Então você vai reservar ela aí num lugarzinho pra ela não pegar sol. Aqui pessoal, isso aqui é uma muda que eu já fiz o processo. Já fiz o procedimento. Olha aí pra você ver as amorinhas. Já olha. Olha pra você ver as amorinhas. Ah, Marcia, aqui é um galho que você pegou e você enterrou aí. Será? Vamos tirar ele aqui pra ver. Tá muito duro. Olha só pra vocês verem, pessoal. Olha que coisa incrível. Olha só que coisa incrível. Vou dar uma limpeza nas raízes aqui pra vocês verem. Eu fiz questão de lavar as raízes pra você ter certeza que isso aqui é uma coisa real. Não é outra muda. É a mesma muda. Lembra das amorinhas que eu mostrei pra vocês? Pessoal, esse aqui funciona demais da conta, tá? Mas com que tipo de planta que eu consigo fazer esse aqui dá certo? Os testes que eu fiz foram, eu não usei hormônio enraizador nenhum. Vocês podem ver aqui que eu usei só uma terra muito bem drenada. Eu fiz esse teste aqui com limão e com laranja e deu muito certo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Vem fazer parte dessa família do cantinho de casa. Pessoal, o meu sonho, eu já falei pra vocês diversas vezes, é que cada um brasileiro aí tenha frutifo de paixão, que ame de coração na sua casa aí, seja em apartamento, seja em casa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.